Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Fofa Gamer e eu tô hoje com minhas amiguinhas Princesinha Gamer e Gamerzinha VT. Aqui, elas querem dar um oi pra vocês. Oi gente, eu sou a Princesinha. Oi galerinha do YouTube. Eu sou a Gamerzinha. Agora vamos jogar Fuja da Instalação, ó. A gente já voltou no mapa, é melhor aceitar. Ai meu Deus, é que eu sou muito, é, como fala, demorada. É, demorada. Ó, apareceu ali. Que você se juntou com a Fofa Gamerzinha. Ai meu Deus, meu celular é muito. Ó, não julga gente, só porque não tem Robux, viu? Ah é, não gente, porque tem YouTuber que não tem. Ó, tem YouTuber que não tem também, mas tem YouTuber que tem. Tipo, eu conheço uma YouTuber que ela tem, ela fez forma assim, mas uma YouTuber que não tinha Robux fez mais forma que ela. Eu sou sobrevivente, gente. É, eu também, eu achei um computador. Eu tô aqui do seu lado. Sério? Sério, juro. Fiquei paradinha. Você acabou de passar. Mas eu tô aqui, não. Por isso eu tô aqui parada. Eu tô indo aí. Ah, ah, eu escapei. Não, a Bessa saiu do jogo. Nossa, ela falou bem assim. Não consigo ir, que eu pegar ninguém. Vou sair do jogo. Gente, basicamente nem joga. Resultados do jogo. Nossa, eu tenho 38% de ser a fera. Eu acho que eu vou ser, hein? Eu não quero ser marretão, porque marretão eu não gosto muito. Agora eu gosto mais de ser sobrevivente. Vou lá votar no mapa. Vou votar pro cozinha. Será que tá na hora? Não. Não? Olha que bom. Agora tá na hora do mapa. Qual a gente vota? Ah, esse aqui, esse aqui, ó. A gente pode votar nesse aqui. Eu gosto muito, né? Esse aqui é mais fácil. Esse, 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 esse. Eu sei que o teleporte é muito bom de encontrar, mas esse aqui é meio mais fácil de encontrar. Vou fazer, olha aqui, gente, o brilhinho. Eu vou fazer, olha, ó, 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 ó. Eu não consigo fazer. Tum, tum, olha aqui. Tem que tomar muitas vezes. Ah, eu fiz. Tem que clicar duas vezes no botão bem rápido, viu? É pulo duplo. É, pulo duplo. Viu? Consegui de novo. Pronto. Pronto. Ó, gente, não. Ó, meu parcozinho. Ó, ó, meu parcozinho. Ó, lá. Situação lá. O que que eu sou? Eu sou a besta. Eu sou sobrevivente. Ó, não vou mentir. Eu sou a besta mesmo. Ah, ainda mais não dá pra ver lá. Ai, meu Deus. Ela é... Olha, só duas. Não, eu caí no pé. Eu caí e eu sobrevivi. É, eu sobrevivi. Sério que você caiu? Eu caí. Ah, verdade. Ela caiu, gente. Ela foi no nada. E eliminada. Eliminada do jogo agora. Sabe por que ela quer pegar, gente? Esse jogo pode até chave. Gente, sabe por que? Pera, quer nos pegar? Gente, eu vou contar uma história. Eu vou contar porque eu tô brava. Uma vez eu caí do telhado. Mas ninguém me ajudou. Eles me chamaram de nube, sabe? Daí eu falei. Eu sou nube mesmo. Eu fiquei rotada. Eu vou hackear. E agora eu quero mandar uma marreta. Não, é isso. É que ficava. Eu rateava o melhor. E daí? Ela ficou brava. Gente, esses são meus pregos. E eu tô lançada. Prego? É. É o nome. É todo mundo o nome de Eloísio. Pode mais cantar? O nome da minha marreta vai ser Eloísio. Porque ela é rosa. E eu gosto de rosa. Ai, eu vou pular. Gente, é que ela é o rosa. Ai, meu Deus. Pula, pula, pula. Ai, ai, ai. Alguém veio me salvar. Eu sou salvador. Senhor, me ajuda. Eu fico me perguntando. Quem dá nome pra marreta? Eu. Olha lá a situação. Na próxima vez que eu formar retorno, eu vou dar uma... Eu vou pedir. De... De Roberval. Não, Roberval não. Eu vou dar de menina. Vai ser... Lila, Lila, Lila. Não, vai ser Marcela. Oi, Marcela? Marcela. Gente, olha aqui onde eu tô. Marcela, não, Marcela. Eu tô nem Marcela. Gente, olha aqui. Gente, não me julguem porque eu não tenho Robux. Mas eu vou ler daqui a três meses. Olha ali. A pessoa usa ali no cantinho. 19, 8, 2. Oxi. Ah, acho que eu... Ah, aquilo é o tanto de vez que jogou. Ah, eu joguei só duas vezes. Nossa, você nunca joga comigo, né? É porque eu mudei minha senha. Deixa eu te ajudar aqui. Ai, eu acho que eu não tenho a senha. Ai, eu não tenho a senha. Meu Deus, eu fiquei no labirinto e nunca mais vou sair. Gente, eu não acho que eu não tenho. Quando eu achei a fofa, eu nunca mais achei ninguém. Oxi. Maria. Aê, Maria. Eu vou chamar minha bolacha e minha Maria. Pronto. Terminamos. Olha aquele ditato, gente. Olha onde eu tô. Vixe, Maria. Ai, ai, ai. A Maria fez algo errado pra falar vixe Maria, né? Verdade. Quem que é Maria aí? Quem é Maria? Deixa aí nos comentários. É. E, gente, quem é muito foda esse vídeo? 6Rs computadoras, hein, minha filha? Ai, meu Deus. Eu não sabia onde a gente tá. Que eu fui libertada. A marreta tá aqui, gente. Gente. A marreta tá aqui. Ai, eu não quero sair daqui do armário. Se ela descobrir onde a gente tá, já era. Ela ficou pro nosso lado. Não é porque eu tenho outro armário. Não é porque eu tenho outro armário. Alguém... Não morreu. Culpa. Não pode fazer isso, culpa. Eu sei porque eu não vou me denunciar. Cadê a menina? Ela fugiu. Ela foi no café da ajuda. Não, eu sei que a menina entrou. É só falta. Gente, meu Deus. Alguém me salva. Gente, se ela morrer, comentem essa. É. Verdade. Foi de arrasta pra cima, comentem. Mas se ela não for... Vou apanhar. Ela foi porque ela tirou A na prova. Não, não tirou F. Oi. Alô, essa foi boa. Bati na menina. Ixi, eu bati na menina. Não era pra eu ter batido. Eu peguei a menina. Eu peguei a menina. Eu peguei o meu. Eu peguei o meu. Oi? Aí ela falou, eu peguei a menina. E eu falei, eu peguei o meu. Eu peguei a menina. Eu peguei a menina. Deixa eu baixar o meu volume pra não escutar. Como? Não sei como é que é. Ah, ah. Não tá não. Ela tá lá na... Na Juba Estrela. Eloise. Eu quero ter uma Eloise. É? A minha marreta não vai te perdoar. Eu sei que a minha marreta é Eloise, mas... Eloise, não é pra respeitar a princesinha gamers. É pra respeitar. Opa. É? E eu já peguei tudo mais. É? É? Eu fui congelada. É, Eloise. Você é demais. Tudo. Eu a marreta é demais, gente. Tá na hora de dar tchau, pula. Porque eu dou nome pra marreta, eu dou nome pra tudo, beleza? Tá na hora de dar tchau, tchau pra galerinha. Vamos dar? Um, dois, três e... Tchau, galerinha. Ótima semana pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.